A Ideal Cosméticos realiza um cuidadoso trabalho desde 1967 no desenvolvimento de produtos de beleza e bem-estar para nossos consumidores. A empresa é certificada internacionalmente GMP, o que assegura nossas boas práticas de fabricação e alto padrão de qualidade. Possuímos um departamento técnico altamente capacitado, com laboratórios físico-químicos, microbiológicos e de pesquisa e desenvolvimento equipados com tecnologia de ponta, visando sempre a satisfação total de nossos clientes e parceiros. Contamos com um moderno parque industrial e um amplo centro de distribuição, garantindo agilidade e eficiência em todas as entregas. Atuamos em todo o território nacional, além de mais de 15 países, desenvolvendo produtos de excelência e de maneira segura e sustentável, buscando sempre suprir as demandas de nossos clientes e parceiros. Aproveite e sinta o que é ser ideal. Ideal para a vida.